Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Maestro Insano. Eu sou o Daniel Lima, seu host de hoje. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito, muito, muito especial. Nós vamos falar sobre dominantes estendidos e dominantes interpolados. Mas antes disso, deixa eu me apresentar para você que não me conhece. Eu sou professor de música há mais de 30 anos. Aqui pela minha sala passaram mais de 7 mil alunos. Eu sou também podcaster lá no Semibreves Podcast. Você pode ouvir em todas as plataformas. E eu tenho mais de 500 gravações com mais de 50 artistas diferentes. Hoje, como eu disse, nós vamos falar sobre dominantes estendidos e dominantes interpolados. Mais um capítulo sobre preparações e resoluções de acordes diversos. Sabe do que eu estou falando? Vem desvendar esse mistério comigo. Bora nessa, vai ser muito divertido. Vamos juntos. Muito bem, gente. Mais uma terça-feira com vocês aqui no canal Maestro Insano. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo mais uma vez. Não esqueça aí de assinar o feed, apertar o sininho e deixar o seu like para espalhar esse conteúdo aí pelo YouTube, pela rede. Deixar todo mundo mais inteirado sobre todos esses aspectos que estão rolando aqui. A gente está falando sobre teoria musical, sobre percepção, sobre agonia, sobre diversos aspectos ligados ao fazer musical e como compreender e melhorar esta atividade. Como deixar a sua música mais interessante do ponto de vista do ouvinte ou do ponto de vista de quem está fazendo, do executante, tá certo? Como ouvir melhor, entender melhor e consequentemente fazer uma música melhor. A gente está indo nessa batalha já há mais de dois anos. Como eu disse, essa é a aula de número 111 da playlist de aulas ao vivo. Então é uma grande conquista chegar a este número, né? Eu não imaginava, sinceramente, que a gente podia ir tão longe, né? E o feedback de vocês é que alimenta essa nossa jornada, né? Essa nossa caminhada rumo à modificação do conteúdo e do entendimento de todos e por consequência de uma criação de uma comunidade ao redor do canal que vai fazer uma música melhor, entender uma música melhor e ouvir uma música melhor. Essa é a nossa ideia, né? Mudando a parte que a gente tem controle, né? Que é a parte que a gente toca, que somos únicos exclusivamente a nós mesmos e aos nossos adjacentes, as pessoas que interagem conosco, que tocam com a gente, nossos colegas de banda, nossos amigos, familiares, nossos alunos e professores, conseguindo espalhar esse conteúdo por essas pessoas e, consequente, transformar a todas elas, fazer com que isso se torne la buena onda, né? Uma onda positiva de conhecimento, perfeito? Como eu disse, nós estamos aqui há mais de dois anos falando sobre todos esses tópicos de teoria, né? Falamos bastante sobre percepção musical, sobre treinamento de ouvido tonal, falamos também sobre notação musical, escrita, digamos, uma parte de rítmica, de leitura rítmica, pra você que nunca estudou, não compreende, dá uma chegada lá, sobre estrutura pentagramática, estudo das claves de notação, etc. Um monte de conteúdo aqui, vagando no canal, aí na playlist de aulas ao vivo. E, às quintas-feiras, a gente faz uma outra aula ao vivo também. A primeira parte, a gente falou, as primeiras dez aulas, o primeiro conto da primeira playlist era do Tirando Música de Ouvido, como a gente ouviu e entendeu o som sem necessariamente ter um instrumento perto da gente. E, a partir da décima primeira aula, a gente começou uma nova primeira, uma nova playlist, a playlist de Entendendo os Mistérios da Harmonia, né? Compreendendo a Harmonia através de análises de temas conhecidos de vocês, nacionais e internacionais, passando por diversos autores e compositores incríveis. Passando por, desde Tom Jobim, João Bosco, Johnny Mercer, grandes, gigantes da Canção Internacional e etc. Então, fique ligado, se você ainda não chegou lá nas quintas-feiras, quinta-feira tem mais, tem mais análise, vamos analisar mais um tema, mais um desafio para a gente entender. E, aqui a gente trabalha da seguinte forma, as demandas vão surgindo nas análises, e a gente vai dissecando isso nas aulas de terça-feira, né? As aulas agora de terça-feira são focadas em tópicos de harmonia, de estruturação e sintaxe harmônica, de relação entre harmonia e melodia, e, especialmente, sobre a relação das marchas harmônicas. Tudo isso baseado dentro de um centro tonal. A nossa praia aqui, até o presente momento, é o tonalismo. Especificamente falando da harmonia funcional, da ideia de marchas harmônicas com cada acorde, exercendo uma função no discurso, ou seja, preparando ou resolvendo, criando tensão ou relaxamento, e empregando este mecanismo para deixar o discurso harmônico mais interessante. A gente começou definindo quem eram os acordes que a gente ia trabalhar, né? Aquelas cinco famílias do maior, menor, dominante, meio, diminuto e diminuto. Depois a gente colocou isso dentro do contexto dos campos harmônicos, ou seja, onde eles moram. Falamos do campo harmônico maior, falamos do campo harmônico menor, natural e harmônico. Faltou ainda, a gente não chegou, ainda não falou do campo harmônico menor, não é lógico, mas vamos falar disso muito em breve, com certeza. Já falei lá atrás, na playlist de aulas ao vivo, mas vamos colocar isso dentro de um contexto de análise harmônica. Por enquanto a gente falou do maior e do menor natural, e do menor harmônico. Colocando isso dentro do prisma. E aí, a gente colocou da seguinte forma, esses são os acordes, para o tom maior e para o tom menor, que podem ser utilizados. A partir disso, a gente passa a analisar o discurso harmônico através de um conceito muito importante, que é o da expansão da tonalidade. Ou seja, nós vamos colocar acordes visitantes além dos sete de cada campo harmônico. Como lidar com isso? Como estabelecer novas relações através dos acordes visitantes? Como justificar a presença dos mesmos? E aí surgem todas aquelas relações que a gente vem estudando até agora, que é a dos dominantes individuais, ou seja, acordes dominantes preparando os acordes do campo harmônico, seja o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e o sétimo graus do campo harmônico maior e do campo harmônico menor e as diferentes possibilidades de uso desse dominante. Ou seja, a gente estudou também um acorde diminuto usando a função de dominante, preparando o acorde que estava meio tom acima e colocando a simetria desse acorde para funcionar, explicando todos os meandros, etc. Falamos também dos dominantes substitutos, ou seja, dominantes que podiam ser trocados um pelo outro através da sua relação estrutural de construção. Tem um intervalo especial dentro desses dois acordes dominantes que podem ser trocados sem prejuízo da função, que são notas em comum. Exatamente, eles têm o mesmo trítono, portanto, podem ser substituídos sem prejuízo da função. É mais ou menos isso que a gente tratou nos últimos dois meses, né? A gente falou especificamente de preparação e resolução, que no fim das contas, gente, é o que acontece dentro do tonalismo. A gente faz a proposta inicial, que é vamos estabelecer o centro tonal. Como estabeleceremos o centro tonal? Através da resolução do acorde dominante principal, dominante do quinto grau, migrando para o primeiro. A presença do acorde do quinto grau gerando tensão define o acorde do primeiro grau a partir do momento que ele é resolvido. Então, quando eu faço uma coisa desse gênero... E atenção... E resolvo no acorde tônico. Posso fazer isso no violão? Posso fazer no violão, sim. A mesma tonalidade. Eu estava fazendo o sol maior, então eu fiz o dominante bastante alterado. Bastante alteradão mesmo, né? Nonas, menores, dez, terceira. Isso eu fiz de propósito, né? Coloquei bastante tensão, bastante mistério, bastante noção de que algo precisava ser continuado, eu precisava preparar. A instabilidade estava criada e ela é resolvida. Eu não faço isso. E aí vem para o nosso glorioso... Resolve um acorde tônico. Então, esta preparação e resolução é a síntese maior do tonalismo. E a gente vai aplicando isso para os outros graus do campo harmônico e através de outras maneiras, né? Usando outros tipos de resolução, seja com dominante substituto, seja com acorde diminuto, seja de que forma for. E hoje nós vamos falar de mais duas possibilidades que, inclusive, já surgiram algumas vezes nas análises harmônicas que a gente vem fazendo aí nas aulas de quinta-feira. Como sempre, surge a ideia e a gente vem e explica. A ideia é compreender a harmonia através da contextualização, através do repertório. Porque, gente, é muito importante você entender e você vai ficar muito claro isso para você. Mais importante do que você explicar todas essas situações, entender e conseguir falar com fluência sobre o tema, conseguir, não, olha aqui, esse aqui é o dominante, esse aqui é o dois que vai, esse é o dois, cinco, um que prepara. Ninguém, digo, ninguém, digo, ninguém vai a lugar nenhum te ouvir, seja numa roda de violão de churrasco, seja no Carnegie Hall, ou te ouvir falar sobre qualquer coisa. Eles querem que você toque. Para isso, você precisa de contextualização e repertório. Sem entender, sem colocar a mão no seu instrumento, sem transformar isso em música, sem trazer para dentro de um contexto de repertório, o conhecimento não serve para nada. Nós estamos aqui para fazer música, entender melhor, ouvir melhor e fazer melhor. Então, a ideia é trazer toda, toda a forma de conhecimento para dentro do repertório. Obviamente, a gente faz um repertório selecionado de temas específicos que tem algo a entregar para vocês. Normalmente, eu estou usando bossa nova, estou usando samba, estou usando jazz americano, standards americanos, e música de filme também, já usei aqui, usei do Sam Piper, o tema do Sam Piper aqui, que foi, o Shara Lafayl Smile, foi uma sugestão, inclusive. Então, a gente vai colocando coisas que podem ser utilizadas e entregar conhecimento para vocês, que estenda a possibilidade de compreensão e aumente o seu leque de possibilidades. Porque, na prática, o que a gente faz é apresentar o conteúdo e, a partir do momento que você compreende isso, toda vez que você for reexposto a essa mesma situação, você fala assim, ok, eu já sei o que é isso, eu sei como lidar com isso, eu sei como classificar, eu sei como tocar, eu sei o que fazer com isso. Esta é a ideia. Estar preparado, conhecer o conteúdo para que, quando exposto ao mesmo, a gente consiga entregar de prima. Como diria o Nelson Farias, grande, grande professor, guitarrista e didata é colecionar figurinhas, encher o seu álbum, deixar ele tudo com a maior quantidade de conhecimento possível. Perfeito? É isso aí. Bom, a matéria de hoje, como eu disse, é sobre dominantes estendidos e dominantes interpolados. Vamos começar pelos dominantes estendidos. na prática, é uma resolução onde você tem mais de um dominante sem processando esta resolução. Vamos lá na lousa, vamos conversar sobre a lousa, vou adicionar aqui a nossa lousinha querida de sempre. A gente tem, quando trabalha com resolução, várias ideias, mas principalmente duas delas que são o 251, e você tem aqui, este é o modelo mais básico, que é o maior e o menor. Você tem o maior sendo preparado pelo 2 menor, o menor sendo preparado pelo 2 meio diminuto. Isso não quer dizer, gente, que você não possa fazer isso aqui. Isso pode ser feito sem problema nenhum. Ah, tem algum problema? Não. Zero problema. Inclusive, nesse caso aqui, esse caso, ele é diatonicamente possível, inclusive. O caso de cima, ele é como um soco, uma surpresa, mas este caso especificamente, você trabalha, você pode entender isso aqui como um caso de menor melódica, sem problema nenhum. Funciona sem o menor problema. A ideia do dominante estendido, gente, é trabalhar este 251 usando mais de um acorde dominante. Como é que isso vai funcionar? Vem comigo. Vamos ver como é que isso vai. se processar. A ideia, neste caso, é, se eu trabalho aqui para o na resolução usando o 5, 1, aqui, a ideia é usar o outro acorde dominante aqui, o 2 dominante. Esse 2 dominante, o que a gente pode, como é que a gente vai chamá-lo? a gente vai chamar isso aqui de 5 do 5. Ah, então, isto aqui também é uma, isto é o dominante estendido, então, muito bem, essa é a questão do dominante estendido. Como é que isso soa? Vamos ver. se no 2, 5, 1 vamos fazer em sol maior, tá? O 2, 5, 1 de sol maior, pensando no campo harmônico de sol maior. Sol é o 1, lá menor é o 2, si menor é o 3, dó maior é o 4, ré dominante é o 5, mi menor é o 6, fá sustenido meio diminuto é o 7 e voltei para o 1. Então, o 2, 5, 1 de sol seria lá menor, ré 7 para o sol. Se eu fosse trabalhar com o 2 dominante, como seria isso? No 2, 5 daqui não muda nada, né? aqui, eu vou fazer em preto mesmo, fazer em preto mesmo. Aqui não muda nada, o 5, 1 é o ré sol, beleza? Agora, o 2 seria o lá menor com o 7, mas eu não quero o 2, eu quero o 2 dominante ou também conhecido como 5 do 5. Ah, e aí eu vou processar duas resoluções. A resolução para o 5 que não resolve e depois para o 1. Então, como é que vai ser? Vai ser o 5 do 5, o lá 7, indo para o ré 7 e então para o sol. Ah, que beleza. Muito bem. Eu posso estender essa resolução? Posso. Se eu colocasse aqui além do ré 7, sol, eu colocasse aqui o lá 7 e ré e antes colocasse o dominante do lá 7, eu vou chamar isso aqui de... Vamos fazer a análise. Aqui é o 1, aqui é o 5, aqui é o 5 do 5 e aqui o 5 do 2. Vou até tirar esse... 5 do 2. Ah, então eu fiz um dominante estendido mais longo ainda. então eu fiz mi 7, mi 7, olha aqui, olha que legal. Pro lá 7, pro ré 7, então eu cheguei no sol. Quantas vezes você já ouviu essa progressão? Não é estranho pra você. Mi 7, Rá 7, Rá 7, Rá 7, Rá 7, Rá 7, Rá 7, dá uma olhada aqui para mim, isso é o que a gente chama de dominantes estendidos. Então, 1 e 7 preparando o lá, 7, o Rá 7 preparando o sol, Rá 7, Rá 7, 7, sol maior, 7, Lá 7, Ré 7. Então, 1, 5 do 2, 5 do 5, 5, você já ouviu isso antes? Você já ouviu isso antes? Você já ouviu isso antes? Você viu, por exemplo? você já ouviu isso antes em diversos sandas, especialmente samba rock, tem muito dessa questão do dominante, e às vezes o cara coloca até um dominante também. Você que já tocou aí, Jorge Bem, alô, Jorge Bem. Grande Jorge Bem, como diria o meu querido Gui na calor, com quem eu toquei samba rock por muito tempo e tenho muita saudade de fazer esse reportório com ele. Gui, um abraço pra você, meu querido, saudade. Jorge Bem, o mestre maior, o criador do samba rock, um samba que ele falava que era misto de maracatu, mas de maracatu não tinha muito, parecia uma levada que misturava acordes de jovem guarda, de blues rock, com levada de samba. Incrível, um sincretismo musical, uma simbiose que nasceu e nasceu um novo gênero ali, uma descoberta de um novo, até de um novo movimento, junto com o Tim Maia, fazendo a nascente do Black Brasil. Ali tinham duas grandes vertentes, o samba rock e o Brazilian Soul, o soul brasileiro, que era mais a onda do Tim Maia. Então, gente, quando você olha pra tudo isso, quando você vê esses caras todos, você já pensa aqui especificamente nesse caso, aqui na nossa... Deixa eu pegar uma outra cor aqui pra destacar isso, que você tá fazendo este aqui, você tem o nosso glorioso quadrado do samba, né? Ou, pra você que é jazzista, tá estudando jazz americano, o Rhythm and Changes, né? Rhythm and Changes, ou I Got a Rhythm, que é uma das principais matizes de harmonia para o standard americano. da onde vem isso? Desse conceito, você pode tratá-los com os dominantes estendidos. Na prática, é um dominante preparando outro dominante dentro de uma cadeia, né? Então, você pode fazer desse jeito? Pode. Você pode fazer maior ainda? Com o ciclo das quartas? Maior? Pode. Pode fazer sem dúvida nenhuma. Vamos fazer aqui na próxima lousa. Vamos fazer em sol ainda, tá? Então, ó, então vou chegar lá no sol, vou fazer ao contrário, ó, desculpa, vou fazer em preto. O sol é o nosso acorde objetivo, então eu vou usar o sol diatômico, tá? Antes dele, vou usar o 5, o 5, 7, que é o próprio ré com o sétimo. Aí, vou usar o 5 do 5, que é o lá, vamos descrevendo isso, né? Esse aqui é o 1, esse aqui é o 5, esse aqui é o 5 do 5. Como é que eu estabeleço essa relação de dominante e tônica? Você já sabe disso, você já viu isso aqui no canal algumas vezes. Ah, mas vale a pena sempre, sempre lembrar. Todo acorde do campo harmônico, a regra do dominante individual é bem simples. Todo acorde do campo harmônico pode ser precedido do seu respectivo acorde dominante, acorde dominante esse que estará quarta ajusta abaixo ou quinta ajusta acima do mesmo, né? Procedendo essa resolução através da presença do trítono nessa que vai gerar, dentro desse agro de dominante que vai gerar aquela tensão e da marcha do baixo fazendo esse movimento quarta ajusta acima ou quinta justa abaixo, certo? Então, se o lá está quarta ajusta abaixo ou quinta ajusta acima do ré, eu sou o próprio dominante. Da mesma forma, quando você está tratando aqui do i7, este aqui é o 5 do 2. Legal. Muito bem. Aqui o 5 do 5, aqui o 5 do 2. Está bem preparando. Ah, posso estender mais? Posso. Vou pegar o 5 do 6 aqui. O si7. Quem é o si7? Si7 é o 5 do 6. Quem é o 6? É o mi menor. Ah, mas eu estou usando o mi7. Ah, tudo bem. Nós estamos falando de dominantes estendidos, né? Resolução dentro de resolução. Vamos ver como é que fica. ó, si7. Mi7. Lá7. Ré7. Sol. Beleza. Começou a funcionar. Posso parar por aí? Não, posso usar também. Mais um aqui, ó. Posso usar o fá sustenido com o sétimo aqui. Posso usar o fá sustenido com o sétimo? Por que eu faço o fá sustenido com o sétimo? Porque é o 5 do 3 aqui. 5 do 3. E aí eu consigo fechar o ciclo. 5. Não quer fazer. Peraí. Peraí. Sorry. Vermelho. 5. Do 3. Vamos ver como é que isso funciona? Olha, vamos ver se isso soa bem. Fá sustenido com o sétimo. Indo pro si7. Indo pro mi7. Indo pro lá7. Indo pro ré7. Indo pro sol maior. E aí volto pro vo7. E pro mi7. Indo pro ré7. E o sol. Passando por todos os acordes do campo harmônico. Usando acordes dominantes. Todos os graus do campo harmônico. Passando só com dominantes estendidos. Tem aí os sete acordes. Vamos ver como é que isso funciona no violão? Olha lá. Vem comigo. Vem comigo, ó. Então, fá7. Fá sena do sétimo. Pro si7. Mi7. Lá7. Lá7. Sol. Legal, né? Ah, eu posso continuar? Poderia fazer o sol7 pro dó7. E vou passar de 7 de novo. E assim sucessivamente. Tá? Ia dar 7. Você ia passar aqui por todo o ciclo das quartas. Se você pode fazer isso. Pode fazer isso. Pode. Tem uma música que faz isso. Tem uma música que a Marisamonte gravou. Que é o de noite na cama. Que é assim, né? Passa por todo o ciclo. Se eu fosse fazer. Se eu fosse dar continuidade a isso. Ia ficar uma coisa menos tonal. Ia ficar uma coisa com cara de modal. Mas se eu fizesse, por exemplo. Esse sol7. Se fosse ele com cara de dominante. Por exemplo. Aqui, né? Em vez desse sol7. Eu colocaria o sol7. Desculpe. Vou fazer aqui. Ops. Vou fazer aqui em preto. Se fosse o sol7. Preparando dó7. Que prepara o fá7. Que prepara o si bemol7. Que prepara o mi bemol7. Que prepara o lá bemol7. Que prepara o ré bemol7. Que chegou no fá sustenido de novo. Com todas essas resoluções. Aí eu consigo passar por todas as notas. Não mais diatonicamente, né? Que aí ele prepararia o fá sustenido com o sétimo. E começaria de novo lá em cima. Perfeito? Só para vocês entenderem essa ideia do... Do de noite na cama. Deixou? Que é muito bem explorada nessa música. Uma das poucas músicas que eu conheço que faz isso. Então, ó. Um. Dois. Si7. E Mi7. E Ré7. E Sol7. E Dó7. E Fá7. Dó7. E Fá7. E Fá7. E Ré7. E Ré7. E voltou para cá. E voltou para cá. Fá7. E Fá7. E Ré7. E Ré7. E Ré7. E Ré7. Ré7. E Ré7. E Ré7. E Ré7. E Ré7. 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 E Ré7. Ré7. E Ré7. É muito bacana. Essa é uma grande sacada. Todo. Todo em dominantes estendidos. Para fazer a coisa ficar interessante. Tá? Então aqui, gente. Vale a pena a gente falar sobre isso. Aqui, a parte de cima. Eu fiz. Deixa eu pegar meu raio aqui. Fiz. Aqui ela tá muito mais com caráter diatônico, né? Que preso dentro da tonalidade de sol maior. Né? Isso aqui. Essa parte de cima. Onde tá analisado aqui em vermelho embaixo. Tá tudo na tonalidade de sol maior. Eu posso entender isso aqui na parte de baixo com uma tonalidade de sol maior? Não. Não posso mais. Por isso eu não vou estender a análise para isso. Porque a gente vai falar em modulações e coisas que a gente não chegou lá ainda. Mas é só para vocês entenderem que existe esta possibilidade de trabalhar com os dominantes desta forma, né? Desse jeitinho aí. Com essa cara toda estendida e etc. Como estabelecer a resolução ou fazendo com que ela continue girando. Você continue deixando aquela sensação de ah, vai resolver, não resolve. Ah, vai resolver, não resolve. Caindo dentro de um outro acordo dominante fazendo com que a tensão gire e você consiga mais movimento dentro da sua progressão. Perfeito? Então essa é a ideia. É desse jeito que a gente processa a questão dos dominantes estendidos. Bom, esse não é o único tópico da aula de hoje, né? A gente vai falar também sobre a interpolação de dominantes ou os dominantes interpolados. Bom, em primeiro lugar, vale a pena a gente fazer um pouquinho de semântica aqui, né? de português, de aula de português, né? Muito bem, o que que é polarização? O que que é esse termo tão utilizado nos últimos tempos? No nosso caso, no Brasil do 22, foi utilizado com viés político, né? Existiam duas vertentes e cada uma apontava para um polo diferente. Então você tinha a polarização de opiniões apontando para um lado e para o outro. Dentro do contexto musical, acontece mais ou menos a mesma ideia. Quando você está falando em polarizar algo, é para apontar para uma outra direção. Você vai seguir para uma outra direção. Por que uma outra direção? Porque a direção natural seria estabelecer a resolução no acorde 1, dentro do centro tonal, propriamente dito. Dentro daquele acorde que já é caracterizado como acorde 1, acorde de finalização, acorde de estabilidade. Quando você polariza esta resolução para outros graus, através de dominantes individuais, você está nublando o discurso, deixando o ouvinte em dúvida. Será que eu cheguei em uma nova tonalidade? Será que eu continuo na mesma, porém eu estou só criando um novo aspecto de tensão ali para dentro daquela progressão? Essa é a ideia. E quando a gente fala em interpolação, a gente está falando de uma outra coisa. A gente está falando de engajar dentro da resolução acordes que a ela não necessariamente pertencem. É uma das características que a gente vai ver agora. Vamos dar uma olhada aqui. A gente viu isso algumas vezes nas nossas últimas análises e vamos nos debruçar sobre isso. Quando a gente está falando, mais uma vez, sobre resolução, a gente recorre sempre à nossa progressão preferida, ao 251. O nosso glorioso 251, lá que como diria o meu professor querido Marquito, Marcos Siqueira Cavalcante, tudo em harmonia para a música popular 251. Em matéria de tonalismo a gente tem uma vasta gama de possibilidades dentro dessas resoluções. Então a gente sempre recorre a isso. Muito bem. Se a gente estivesse trabalhando, por exemplo, com este cara aqui... Por exemplo, se você tivesse... Tem aqui umas outras... Vou fazer de novo em sol, tá? Vamos trabalhar aqui. Lá menor. Ré sete. E sol. Como é que eu poderia entender esta ideia específica de trabalho com o dominante interpolado? Muito bem. Veja, eu já sei que eu posso estender esta resolução, né? Então se eu fizesse alguma coisa do tipo 2, 5, 1... Assim, né? Desse jeitinho. Lá menor. Ré sete. E sol sete. Se fosse fazer algum reforço de cadência, alguma coisa do tipo usar o lá sete aqui antes. Ia poder chamar isso aqui de 5 do 5, não é isso? Ah, mas o lá sete não é o dominante do próximo acorde. Não. Não é. Ele é o dominante do próprio dominante, né? Então quem é o acorde que está interpolado ao mesmo? Ah, o dois. E o que isso ajuda na progressão? Essa é a grande questão. Bom, esta é uma outra forma de dar aquela nublada na resolução. Eu podia fazer simplesmente Lá sete, Ré sete, Sol. Ou eu podia fazer Lá menor, Ré sete, Sol também. Também daria certo. Mas, se eu quiser fazer um pouco de cada coisa, uma mistura de tudo isso junto. Lá sete, Lá menor, Ré sete, Sol. De novo. Olha lá. Lá sete. Vou fazer um Lá sete invocadão agora. Lá sete. Lá sete. Lá sete. Lá menor sete. Lá 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 menor com sétima invocadão também. E aí? Ré sete. Mais invocadão também. Por um. Quem é o interpolei aqui? Quem é o cara que está interpolado nessa jogada? É o Lá menor aqui, gente. Este Lá menor, isso aqui é um reforço de cadência. Eu podia ir direto? Podia. Mas aí eu faço o 2, faço o 5 do 5, transformo ele no 2 de novo, mudando só a terça aqui. Só mudei a terça. E aí mantive a resolução para o 5 e para o só. Aqui, nesse caso, quando eu estou tocando, eu estou fazendo... Estou botando umas upper structures aqui, interessantes também, para dar uma... Botando um veneninho nesses acordes. Como é que fica aqui no violão? Dá uma olhada, gente. Olha só que legal. Que estrutura bacana que fica. Você está fazendo Lá 7. Lá 7, hein? Lá menor. Quantas vezes você já viu o João Gilberto fazer isso? Ele fez aqui um lido em tono, né? Olha que legal. Quando você vai improvisar isso, você usa essa linha. Olha que legal. Muito legal, né? Olha que legal. Muito, muito legal. Isso o Tom Jobim usa milhares e milhares de vezes. Então, aqui, eu fiz para vocês entenderem o que eu estou fazendo aqui. Isso aqui é um Lá 7 com décima terceira, com décima terceira menor, depois um Lá menor com sétima, e depois um Ré com sétima e nona menor, e caí no só. E aí fica essa linha cromática na ponta dos acordes. Funciona muito, muito, muito bem. Como eu explico isso? Por que que isso funciona? Bom, primeiro, porque a ideia é de você trocar as décimas terceiras do acorde, porque você possa cromatizar essa linha mesmo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o Lá menor ali no meio, ele está funcionando como o 2 do 5. E o Lá 7 anterior, esse Lá menor, é o dominante do Ré 7, ou seja, o acorde que vem depois do Lá menor. Este Lá menor está interpolado à resolução, exatamente como neste caso aqui. O Lá 7 prepara o Ré. 7, 13, bemol 13, para o Lá menor, e depois para o Ré 7 e bemol 9, e depois para o Sol. Então, o cromatismo funciona aí de uma maneira muito, muito divertida. Ah, muito bem. Essa é a única possibilidade de dominantes, de interpolar dominantes na resolução? Não, claro que não. Óbvio que não. Vamos falar sobre isso, vamos falar mais sobre isso. Existem outras possibilidades de resolução? Sim, claro. Como é que a gente fazia, por exemplo, quando eu tinha o acorde dominante dessa forma? De novo, naquela mesma tonalidade. Ré 7, Sol com sétimo maior. Então, por exemplo, quando você tinha este cara aqui, né? Aí você colocava aqui o Lá menor, né? E você podia colocar, por exemplo, um... Vou fazer aqui diferente, peraí. Deixa eu tirar esse Lá menor dessa posição aqui, ó. Para fazer uma gracinha aqui. Aqui não tem diferença nenhuma, né, gente? Beleza. Aqui está tudo certo. Você poder, por exemplo, colocar este... Vou usar um exemplo... Bem tranquilo, tá? Eu vou colocar aqui um si bemol diminuto, por exemplo. Esse si bemol diminuto. O que esse acorde está fazendo aí? Vou fazer análise disso. Muito bem. Aqui, 2, 5, 1. Essa progressão é muito comum, tá, gente? Muito, muito, muito comum. Esse si bemol diminuto, você já sabe. Ele é, além de si bemol diminuto, ele é ré bemol diminuto. Ele é também mi diminuto e também sol diminuto. Se ele for si bemol diminuto, ele prepara o si. Não é isso? Se ele for, ele prepara sempre um acorde meio tom em cima. Se esse si bemol diminuto, ele prepara o si maior ou o si menor. Esse ré bemol diminuto, ele prepara o ré maior ou o ré menor. Este mi diminuto prepara o fá maior e menor. E o sol prepara o lá bemol maior e menor. Muito bem, gente. Então, o que ele está fazendo aí? Na realidade, a maneira de entender este cara é este, entender como ré bemol, preparando o ré 7. Esse seria 5 do 5, portanto, né? Ele seria 5 do 5. E por que funciona tão bem isso? Porque tem um cromatismo no baixo aqui, ó. Olha só que legal. Quando eu faço isso aqui, ó, faço esse. Beleza, si bemol. Então, você tem aqui, interpolado a resolução, sempre está interpolado aqui o nosso glorioso lá menor. Porque esse lá menor é o 2 deste 5 aqui. Este si bemol está preparando o ré, né? No caráter da menor. E o ré está preparando o sol. O lá menor faz o reforço de cadência aqui, 2 5 para o ré. É possível isso. E além de tudo, você ainda tem o baixo cromático aqui andando, né? Ah, olha que legal. Vamos ver aqui, peraí. Aqui. Fato consumado do javan, né? Então, você vai fazer isso. Esse si bemol, ele é o ré bemol, que faria o ré 7, né? Mesma coisa aqui. Mas ele faz, ele coloca a interpolação do 2 aqui nessa região. Colocando isso de uma outra forma, dando um outro sabor para essa resolução. Funcionando de uma maneira incrível. E, obviamente, cromatizando o baixo, né? Quando você cromatiza o baixo aqui do si bemol para o lá menor, esse cromatismo, isso aqui é tom jobinha até o osso, gente. Isso aí é uma progressão jobiniana até o último fio de cabelo. E isso acaba influenciando todo mundo, né? Do samba, da vossa nova, etc. O javan, eu toquei o fato consumado aqui para mostrar para vocês uma aplicação prática disso, né? Dessa ideia e a coisa fazer mais sentido. Quer dizer que eu posso usar, então, isso só interpolando o 2? Não. Eu posso fazer de outras formas. Vamos ver mais um caso de dominante interpolado, de encaixado dentro da resolução? Vamos ver. De novo, gente. Vou fazer em sol, em sol maior. Vou fazer em outro lugar agora a interpolação, né? Vou fazer aqui, ó. Olha aqui que legal. Eu posso fazer este cara. Aqui tudo bem, né? Estou preparando e estou resolvendo aqui. E se eu colocasse neste lugar, aqui, neste aqui, interpolado a esta resolução, um outro acorde? Alguma coisa deste gênero aqui, assim. Por exemplo, ó, ré 7, sol 7. E se eu fizesse aqui um lá bemol com sétima? Pô, mas este lá bemol com sétima, ele não é dominante deste ré, mas ele é subquinto deste sol. Ah, então vamos analisar este aqui, então. Olha aqui. Este aqui é o 2 menor 7. Este aqui é o 5 7. Este aqui é o 1. Se eu fosse analisar este cara, ele ia ser bemol 2 com sétima. Bemol 2 com sétima é um acorde altamente suspeito, né? Altamente suspeito. Ele é sub 5 7 clássico, né? Clássico, clássico. Ele está preparando este cara assim como o próprio ré com sétima também. Então você faz aqui a resolução para o nosso glorioso ré com sétimo, o lá menor indo para o ré com sétimo. E colocando interpolado aí a esse cidadão o lá bemol. Como é que ficou? Como é que fica isso aí? Soando isso, né? Vamos ver. Lá menor. Aí vou fazer o lá bemol 7. Aí vou para o ré 7. E então para o sol. Lá menor. Lá bemol 7. É 7. Funciona bem, né? Tem um somzão aí acontecendo em mais uma interpolação nesse cara. Mais um belíssimo exemplo. Deixa eu ver como é que funciona isso no violão. Vamos ver. Espera aí. Vamos lá. Mesma progressão, tá, gente? Lá menor. Lá bemol 7. Ré 7. Intimção. Mas é mais comum você dividir em dois, colocar os dois acordes dentro do mesmo compasso. É uma coisa assim, ó. Bem comum isso aqui, ó. Rá, 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 rá. Bem, e esse ficou interpolado a resolução do dois. Ele colocou um subquinto aqui para dar uma... Então, vamos lá. Um lá. Então, vamos lá. Tch, 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 tch. Tch, tch, tch. Tch, tch. Ó, segundo, dois. Dois. Subquinto. Sim. Funciona muito, mas muito, mas muito bem De uma maneira incrível Certo? Essa é mais uma possibilidade de interpolação de acordes Acabou não usando subquinto? Não, vamos fazer mais uma Vamos fazer mais uma Vamos dar mais um exemplo agora com outro acorde Na jogada aqui Com o acorde diminuto O uso do acorde diminuto Vamos lá, Rosinho Olha lá O que a gente vai fazer aqui? Muito bem, de novo a mesma resolução Aqui no nosso querido e amado 251 Vamos lá, ainda no tom de sol maior Lá, ré, sete, sol Um sétimo maior Beleza, muito bem Então se eu fizesse aqui o lá O lá diminuto O ré, sete E o sol, sete mais Como é que isso me receberia? Ah, começou a ficar bem divertido Vamos fazer análise? Vamos fazer análise aqui Dois Cinco Um E este lá O acorde diminuto você já sabe, né gente? Acorde diminuto é um cara suspeito de ser dominante de alguém Então o lá diminuto é dó diminuto É mi bemol diminuto E é fá sustenido ou sol bemol diminuto Não é isso? Ele é esses três caras Muito bem Ele então Então, no fim das contas O que esse fácil sustenido e diminuto está fazendo aqui? Ele está preparando o acorde Ah, ele é um cinco disfarçado aqui Então quando você faz isso Olha que legal, gente Você faz isso aqui, ó Lá menor Lá diminuto Ré sete Sol Vou fazer um mi sete aí pra preparar esse lá menor Lá menor Lá diminuto Ré sete Quem está interpolado aqui na resolução? Ah Este cara Porque, ó Nós estamos fazendo o reforço de cadência Não dá pra chamar isso de dominante estendido? Não Porque ele está preparando Os dois estão preparando o mesmo acorde Então a gente tem um dominante interpolado Tanto o lá diminuto Ou posso chamar de fá sustenido diminuto Quanto o ré sete Estão preparando o mesmo acorde Estão indo para o mesmo lugar Deixa eu mostrar isso no violão pra vocês Vamos ver como é que isso vai funcionar Olha lá que legal Lá menor Lá diminuto Ré sete Ré sete Vamos lá menor Você viu? Funciona do mesmo jeito, né? Fazendo a subdivisão do compasso em dois Colocando os dois acordes dentro do mesmo acorde Posso colocar as três resoluções? Será que dá certo? Vamos ver, ó Toma menor Lá diminuto Lá bemol sete Ré sete nove Eu cromatizei aí Fiz uma gracinha com a nona Indo pra quinta Do acorde um Perfeito, gente? Muito bem Então é isso Hoje a gente tratou dessas questões Mais possibilidades de resoluções Através de dominantes estendidos E acordes interpolados Dentro da resolução Sendo eles acordes dominantes Ou também acordes subdominantes A gente tratou dos dois casos Então É importante lembrar a todos vocês Que todas essas lousas Todas essas coisas que eu escrevi Vão estar disponíveis Pra vocês Lá no meu grupo do Telegram Se você ainda não faz parte do mesmo Inscreva-se O link tá na descrição do vídeo E ele é 100% gratuito Lá tem todo o material que eu uso Em todas as minhas outras aulas Ou seja Se você tem interesse em um material De uma aula de lá de trás De uma aula de trinta e tantos Tá lá Entra no meu grupo do Telegram Você pode baixar esse material E fazer isso Com uma experiência Muito mais interessante Tá certo? Não esqueça também De me seguir Nas minhas outras redes sociais No Instagram E no Facebook Eu sou o Arroba Maestro Insano No TikTok Eu sou o Arroba Canal Maestro Insano Você tem lá Diversos cortes de aula Screenshots de lousa Eu tô tocando algumas coisas Sempre lá também No canal Nos canais Nessas outras redes sociais Então Vem me seguir Nas outras redes Também é muito divertido Lembrando a você também Que nós estamos ainda Com o carrinho aberto Lá Das últimas turmas Para a As últimas turmas De 2022 Para o Código dos Sons O meu treinamento Do ouvido tonal Se você Tem interesse em participar Dá uma chegada lá No www.ocodigodossons.com.br Conheça um pouco mais Sobre esse treinamento Desta ferramenta Que é Uma das mais importantes Se não A mais importante Para o Fazer Musical Tanto no músculo religioso Quanto no músculo popular Perfeito? Gente Na quinta-feira A gente vai estar de volta Estreando mais um novo vídeo Sempre às 20 horas Ok? Meu Muito obrigado A você que ficou comigo Até agora Não esqueça Tem dúvida Deixa aí no chat Eu respondo para você Com o maior prazer Um abraço a todos Bons estudos E até quinta-feira Valeu Tchau Tchau